Pagamento na ficha? Epa, piorou muito. Pagamento na ficha? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sanson, deixa disso. Venha depressa que o cabeleireiro está esperando. Ah, Dalila, por favor. Mande ele embora, pelo amor de Deus. Eu tenho medo de cortar o cabelo. Vai, anda. Estou farta de aturar aquele marmanjo. Você sim é um bichinho de coragem. Topar parada com aquele monstro. Ah, menino. Desses, eu lhe cuido seis pela manhã ao café. Adoro, homem valente. O que é que há? Dá comigo. Vamos embora. Quanto você quer por ele? Esse não tem preço. É pessoa da família. Quer comprar uma garrafa de uísque, eu tenho lá para vender. Oh, não. Muito obrigado. Ninguém quer pegar aquela carga. Tá bem. Anastácio, o maior do mundo está de volta para São Paulo e topa qualquer carga. Negócio fechado. Oba, me leva para São Paulo. Não poder ser. Oh, meu bem. Seja camarada. Ih, já vi tu. Não. Não, não. Não levo, não. Ingrato. Sansão? Sansão? Chega. Eu levo. Tonsidório, pode mandar encostar o caminhão que eu mesmo mando carregar. Tá bom. Sansão? Ovidio? Martinho? Catito? Mr. Jorge? Larga e sai todo mundo e vamos pegar no pesado. Pai. Oh, Mira. пытem-se que eu pode mandar. Me amole. Deixa eu trabalhar. Esse homem é meu fã de Páscoa. Alô, velhinho. Até que finalmente encontrei. Encontrou o que, rapaz? Este dicionário. Caldas Olete. Caldas Olete? Deixa eu ver. É esse mesmo, é esse mesmo. Caldas Olete. Caldas Olete. Caldas Olete. Está tudo em ordem? Me dói um pouco a perna. Com licença, sou o massagista do Vasco. Parado, você entende de jogador de futebol, negócio aqui é diferente. Manja só. Aqui precisa ciência, velho, não. Está certo. É muito melhor. Oh, moça, um Coca-Cola e dois copos. Ele derrubou você de propósito. Eu vi quando ele passou o pé. Não dá pelota. Esse cara foi meu noivo, é despeito. Ele quer me desmoralizar. Não dá pelota. Mas isso assim já é demais. O homem está lhe provocando, o senhor não reage? Eu vou. Quieto aí, Cidoro. Toma logo isso e vai me... Tenha paciência, minha senhora. Isso é demais. Eu por muito menos. Quer ver? Você gosta de armar encrencas, hein? Gosta de armar brigas. Eu também. Vamos ver no que dá isso. O que que há? Vai lá. Vai lá com as minhas garrafas. Eu não quero os copos. 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 O que é isso? 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 O que é isso?